A soma dos números naturais que não pertencem ao conjunto solução dessa inequação é igual a quanto? Então, a gente tem que saber qual é a solução dessa inequação, ver quais são os números que não fazem parte dessa solução, os números naturais que não fazem parte dessa solução, e depois somar esses valores, tá? Então, cuidado, tem muita informação aí, apesar de não ser difícil, tem muita informação. Então, vou pegar aqui o 2 menos x menos 1, menos ou igual a 0, tá? Como aqui a gente tem um módulo, o que a gente faz? A gente isola esse módulo. Então, eu vou pegar aqui o x menos 1, vou jogar ele lá para o outro lado, vou jogar o 2 para o outro lado, então o 2 que era positivo, ele vem negativo, tá certo? E aí, para o módulo aqui ficar positivo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1 a minha inequação toda. Então, o módulo de x aqui vai ficar com o sinal antes dele positivo, estou multiplicando por menos 1, e o 2 vai ficar positivo, né? Estou multiplicando tudo por menos 1. Só que quando eu multiplico por menos 1, o nosso sinal aqui também inverte a boca, tá? Só um exemplo simples, quando eu tenho 2 e 3, o 3 é maior que 2. Quando eu pego os valores negativos, o menos 2 é maior, então inverte a boca quando a gente multiplica aqui por menos 1, tá? Só um exemplo simples para explicar aí essa mudança de direção da boca da desigualdade, tá? Agora, a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. Módulo de x menos 1 é maior ou igual que 2, né? Posso até tirar esse sinal de mais aqui. Então, o x menos 1 em módulo vai ser maior do que 2 em dois casos. Quando o próprio x menos 1 for maior ou igual a 2, tá? Maior ou igual a 2. Ou quando o que tiver ali dentro do módulo em sinal negativo, ou seja, o x menos 1 negativo, for maior ou igual a 2 também. Porque o que vai fazer o módulo com esse valor negativo? Vai transformar em positivo e ele vai ser maior que 2, tá? Então, essa é a ideia do módulo. O que está lá dentro? Por positivo maior que 2 ou por negativo, também maior que 2, que aí o módulo vai fazer esse valor ficar positivo, consequentemente, maior que 2. Então, a gente tem que resolver essas duas inequações, tá? Na primeira, é só levar o menos 1 para o outro lado. Vem com o sinal trocado. Então, x é maior ou igual a 3. E do outro lado aqui, posso fazer distributiva com esse sinal de menos. Então, vou ficar com menos x mais 1 maior ou igual a 2. Então, menos x maior ou igual a 2 menos 1. Como x vai ficar negativo, a gente tem que multiplicar por menos 1. Mas antes, deixa eu fazer aqui. 2 menos 1 vai dar 1. Então, multiplicando aqui por menos 1, vou mudar o sinal, x e 1 vai ficar menos 1. E aqui, a boca também vai mudar de lado, né? Estava maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Então, eu tenho esses dois valores aí, ó. Como solução, x maior ou igual a 3 e x menor ou igual a menos 1. Vamos ver na reta numérica como é que vai ficar? Reta numérica, ó. Então, eu vou ter, vou ter aqui o 0, vou ter o 1, vou ter o 2, vou ter o 3, 3, né? E o menos 1. Então, a gente tem, ó, maior ou igual a 3. Então, 3 bolinha fechada, porque tá na solução, tem que ser maior ou igual a 3. Então, tudo pra lá é solução. E o x menor ou igual a menos 1. Então, eu vou pegar o menos 1, vou pintar, porque é igual a menos 1. E tem que ser menor, menor pra esquerda. Então, tudo que eu pintei de vermelho é a solução aí dessa inequação, certo? Quais que não estão dentro dessa solução? Esses valores aqui, ó. E ele quer aqui só os naturais, né? E ele quer a soma. Então, ele quer a soma do 0 com o 1 com o 2. 0 mais 1 mais 2, dá 3. Então, soma, dá até 1, 3. 2 mais 1, 3. E o 3 é a letra D de divisão. E o 3 é a letra D de divisão. E o 3 é a letra D de divisão. E o 3 é a letra D de divisão. E o 3 é a letra D de divisão. E o 3 é a letra D de divisão. E o 3 é a letra D de divisão. E o 3 é a letra D de divisão. Tchau.